A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Os alunos da escola Miguel Nunes Rebelo receberam uma boa ajuda. Pelo menos para os dias de chuva, quando o embarque e desembarque era dificultoso. As ruas laterais e as calçadas da escola são todas de saiba, e sempre que chovia, os alunos tinham dificuldade ao descer do ônibus. Para isso, a direção da escola, com recursos próprios, construiu uma calçada na lateral da escola para embarque e desembarque dos alunos. Segundo a diretora da instituição, a intenção era de fazer a calçada em todo o entorno do colégio, mas os recursos são poucos e não há condições no momento. Mas em breve, e com o apoio da comunidade, a escola poderá melhorar a estrutura para atender os alunos com ainda mais qualidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho